O que vocês acham, menina? Oi! Quando a gente faz low pull e no pull, é tanto o tipo de condicionador que a gente fica até perdida, né? Isso acontece porque pra cada partezinha da técnica, incluindo o co-wash, cada condicionador precisa ter ingredientes específicos. Por isso hoje eu vou te mostrar quais exatamente as diferenças entre os condicionadores pra low pull, os condicionadores pra low pull e os condicionadores pra co-wash. Pra você poder escolher o condicionador perfeito pra cada ocasião. Vamos começar pelo mais simples, mais fácil de ser encontrado, que é o condicionador pra low pull. O condicionador pra low pull não pode ter petrolatos. Por que ele não pode ter petrolatos? Como a gente para de usar os xampus com sulfato, o xampu sem sulfato não vai retirar os petrolatos. Por isso a gente precisa tirar eles da rotina. Já os outros componentes que tem normalmente em condicionadores e que estão nesses condicionadores pra low pull, saem com o xampu sem sulfato. E é por isso que a gente não tira eles da rotina. Um exemplo de condicionador pra low pull é esse Monange Reconstrutor. Ele é liberado pra low pull porque ele não tem petrolatos na fórmula dele. No entanto, ele vai conter silicones insolúveis, silicones solúveis e todos aqueles outros ingredientes que vão normalmente em condicionadores. Por isso, ele é liberado só pra low pull. Já os condicionadores pra low pull não podem ter petrolatos nem silicones insolúveis. Porque como nessa rotina a gente não usa xampu sem sulfato, os silicones insolúveis que estão presentes lá nos condicionadores pra low pull podem se acumular no seu cabelo. Por isso, esses dois são retirados da rotina. Tanto os petrolatos quanto os silicones insolúveis podem se acumular nos cabelos e por isso são tirados da rotina. E não podem estar em condicionadores hidratantes pra essa técnica. Um exemplo de condicionador liberado pra low pull é esse aqui da Lola Cosmetics. Toda mulher merece um volumão. Ele não tem petrolatos nem silicones insolúveis na fórmula. Por isso, ele pode ser usado nessa técnica. Ah, mas eu também posso usar esse condicionador se eu faço low pull? Claro! Tudo que é liberado pra low pull, todos os condicionadores hidratantes liberados pra low pull também são liberados pra low pull. Obrigado! De nada! Os condicionadores pra co-wash são um capítulo à parte nesse mundo de condicionadores. Acontece que os condicionadores pra co-wash precisam ter uma fórmula livre de silicones insolúveis, silicones solúveis e petrolatos. Além disso, eles não podem ser condicionadores muito pesados e oleosos ou super hidratantes. Eles têm que ter uma fórmula mais levinha. Porque assim, quando você lavar o cabelo, ele não vai ficar de qualquer forma pesado e hidratar demais o cor cabeludo, que tem que ser lavado com o condicionador mesmo. Então tem que ser uma fórmula levinha. Por isso, a gente tá fazendo esse vídeo, inclusive. O condicionador pra low pull é um condicionador hidratante. O condicionador pra low pull também é um condicionador hidratante. Eles vão servir pra hidratar e fechar as cutículas depois de lavar o cabelo. Já o pra co-wash é só pra lavar o cabelo mesmo. Ele serve muito melhor pra esse fim. Um exemplo de condicionador pra co-wash é esse aqui que a Yamasterol reformulou recentemente e é liberado pra técnica do co-wash. Ele não tem petrolatos, silicones insolúveis e nem silicone insolúveis na fórmula. Além dele causar quase uma espuminha de tão leve que a fórmula é quando a gente lava o cabelo com ele. Recapitulando, se o condicionador não tiver na fórmula silicones insolúveis, silicone insolúveis e petrolatos, ele pode ser usado tanto no co-wash quanto como um condicionador normal nas técnicas do low pull e do no pull. Já se ele não tiver silicones insolúveis e petrolatos, ele pode ser usado nas técnicas do no pull e do low pull, mas não pra co-wash. Por fim, se ele for um condicionador que não tiver só petrolatos na fórmula, ele pode ser usado como um condicionador normal só na técnica do low pull, e não vai ser usado no no pull nem pra co-wash. BÔNUS! Deu tempo! Já que no estaco curtinho, a gente trouxe um bônus, um adendo sobre co-wash. Eu já expliquei isso nos outros vídeos, mas não custa nada explicar de novo, né meninas? Já que estamos falando de condicionadores, né? É, exatamente. E co-wash é um condicionador também. Mas existe um adendo pro co-wash que a gente quase nunca faz a diferença dele. Sempre que a gente faz no pull, é importante intercalar um condicionador pra co-wash que seja leve e seja desses mais baratinhos, tipo o Yamasterol, que eu mostrei aqui hoje, com um condicionador mais potente na limpeza. Ele pode ter tanto o anfótero, que é uma substância específica que hoje em dia é adicionada em higienizadores co-wash, quanto ele pode ter substâncias mais, é... substâncias naturais que vão limpar o couro cabeludo de maneira mais eficiente. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente reclamar de o cabelo começar a ter massinha branca, que é por não ter lavagem mesmo. E aí, eu acredito que tem muito a ver com essa questão de ficar usando só esses condicionadores mais levinhos, mas que não tem esse agente de limpeza mais potente, como o anfótero ou um ingrediente natural. Aqui eu também vou dar alguns exemplos de condicionadores pra co-wash que tem anfótero na fórmula. Esses. Esses. Condicionadores que tenham agentes de limpeza naturais. E condicionadores pra co-wash que você pode usar de maneira mais frequente, quase todo dia, que são levinhos, como o Amasterol e alguns outros que estão aparecendo lá aqui. Tem uma ressalva sobre o co-wash com anfótero. Ele, na verdade, nasceu nas rotinas das técnicas pra tirar os silicones insolúveis quando alguém que fazia low pool queria usar um produto pra low pool. Mas ele também serve pra dar essa limpeza extra que os condicionadores com ingredientes naturais também trazem. Só que assim, se você faz no pool e quer muito, muito usar um produto pra low pool, mas não quer usar o shampoo sem sulfato, você pode depois usar um co-wash com anfótero pra retirar os silicones insolúveis do low pool. Ele é tipo o elo de ligação entre as técnicas. É. Que lindo. Aquelas não entendi, mas tudo bem. É isso, é isso, gente. Então é isso. Espero que tenha ficado bem claro. Pra que serve cada condicionador dentro das rotinas do low pool e do no pool? Se você descobriu o condicionador perfeito pro seu cabelo assistindo esse vídeo, dá um like nele e se inscreve aqui no canal, porque eu sempre falo sobre low pool e no pool por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.